Estica, estica, estica DJ Vem comigo, vem comigo, vem comigo Em homenagem a todos MC de janeiro O MC Pichote se lembra de vocês Mais ou menos assim Olá, o nosso bonde é de estica um É de estica um, é de estica um Meu poder é um doze, está faltado Vem comigo, o nosso, o nosso, o nosso bonde É de estica um, é de estica um Meu poder é um doze, está faltado Eu puxei o bonde pra poder me libertar Pra mesmo esse caretice poder me liberar Tô que tô de bobeira, cê tem nada o que fazer Vou chamar os meus chegados pra me te desvanecer É soltar uma pipa pra ficar na moéau Com Marcelo de dois me encontrei com o chacal Levem-se de doca dizendo que eu tô legal Julani esticou a linha para me passar o serol É o nosso bonde é de estica um, é de estica um, é de estica um Meu poder é um doze, está faltado Vem comigo, o nosso, o nosso, o nosso, o nosso bonde É de estica um, é de estica um, é de estica um Meu poder é um doze, está faltado Dei um olho achapado, esticador no clima Achei massa, eu tô cacuia, nas cinco de trás de pina É, passei o balão, dando ouro no sapatinho Me preparei na pica-pal, com garra e chá e julio Subi pela vilã, eu vi que o movimento Cara preto e estelandinho, putinho, roninho e sargento É, o julidinho, disse o Bob e o na praça E o Timbenton e Guará, nas quadrilhas da fumaça É, o nosso bonde é de estica um, é de estica um, é de estica Oi, meu poder é um doze, está faltado Vem comigo, o nosso, o nosso, o nosso, o nosso bonde É de estica um, é de estica um, é de estica um Meu poder é um doze, está faltado O esse dia é de, até que cheirava bem Com a roda da Tafarel, o William e o Neném É milk e chocolate, mas se o Oroque é divinal Alô, regalo da Rocinha, mascote do Vindigal Xande de lei na serra, bateu um do Tomazin Em fumaça e a pente fria, com Alexandre e Mijim O mestre mulato disse, tem um presente pra vocês Entrego na mão do pio, do MC Polistia Em playboy, amor, sapão, com piquinha, estou no choque No bonde de estica um, do MC Pichote E sou eu para falar, MC Teco e Ruzuga Como dizem os racionais, nunca vos tem droga nenhuma É, o nosso bonde é de estica um, é de estica um, é de estica um Meu poder é tão doze, está faltando Vem comigo, vem comigo, vem comigo, o nosso bonde É de estica um, é de estica um, é de estica um Meu poder é tão doze, está faltando Chamei o Esquiel e o Nilson, Claudinho e Bochecha André de Vigar amigo, nunca me deixou careta Vela espiga na pedra Cantavam alta, cabral, rica, esquisito, bom rapa No ponto pico